E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar para vocês como ler mais e melhor. Quem me acompanha sabe que eu gosto de ler, eu leio bastante. Então eu recebo várias perguntas, as pessoas perguntando como que eu leio tanto, como que eu consigo entender o que eu leio. Então hoje a gente vai trocar uma ideia aqui que eu vou tentar falar um pouco sobre isso para vocês. Explicar um pouco como ler mais e como conseguir entender o que você lê, conseguir ler melhor. Então se quer incrementar esse hábito na sua vida, que na minha opinião foi uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos tempos, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal aí para não perder outros vídeos. Vamos lá, antes de falar especificamente de como ler mais, como ler melhor, eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com a leitura. Eu nunca fui um garoto afeito dos livros, eu nunca gostei muito de ler. Sempre preferi assistir filme, ler resenhas dos livros que na escola a gente pensava ler, né, por obrigação. Nunca gostei muito de ler. Quando eu era criança eu cheguei a ler alguns livros do Diário de um Banana, daquela coleção de livros do Diário de um Banana, eu até gostei de ler. Mas eu nunca fui muito de ler, então eu li naquele período ali quando eu era bem pequeno e depois nunca mais voltei a ler nenhum livro. Foi então no ano passado, em 2020, que foi o ano que eu estava no terceiro ano do ensino médio, comecei a estudar, que eu comecei a ver vídeos na internet das pessoas falando da leitura e comecei a pensar, ou será que eu não leio porque eu realmente não gosto de ler, ou não leio porque eu criei uma barreira com a leitura que na realidade nem existe. Então eu resolvi comprar o meu primeiro livro, na época eu estava gostando, começando a gostar de matemática, eu nunca também fui um aluno que gostava de matemática, estava começando a gostar e falei, ah, eu acho que vou pegar um livro de matemática, mas diferente daqueles livros de matemática, didáticos que te ensinam a fazer contas, eu vou pegar um livro sobre história da matemática. Vamos ver se eu vou gostar de ler esse negócio. Aí o livro chegou, peguei o livro, li o livro e adorei, fiquei fascinado. O nome do livro era Fascinante História da Matemática, li e fiquei fascinado, adorei. Já comprei outro livro de matemática e comecei a embalar. E foi aí em 2020 que eu comecei a minha jornada no mundo da literatura, que é um mundo espetacular. Depois que eu comecei a ter esse hábito, a leitura virou uma coisa inerente a mim, todos os dias eu leio. Esse ano, por exemplo, eu já li mais de 30 livros, quase 40 livros. Então é um negócio assim que me faz bem, que na hora de lazer eu gosto de ler. Em vez de, sei lá, mexer na internet, sair pra fazer alguma coisa, eu prefiro ler, é uma coisa que me apraza, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então a leitura, que era uma coisa penosa, que eu não gostava no período da escola, se tornou uma coisa muito prazerosa pra mim. Você vai perceber, depois de escutar as dicas de como ler mais e como ler melhor, que a leitura é muito importante pra nossa vida. Então se você quiser ir recomendações de livros que eu já li e gostei, eu vou deixar ali na descrição e vou deixar do lado deles o link deles na Amazon, que se você comprar por esses links, se ajuda aqui no meu canal. Então vamos ver aí essas dicas. Dito isso, feitas essas considerações sobre o meu histórico no mundo da leitura, agora eu quero fazer uma reflexão com vocês. Provavelmente você não percebeu, mas sem te parar pra olhar a minha história com a leitura, eu gostei em alguns momentos de ler. Quando eu li lá Diário de um Banana, eu falei que eu gostei de ler aqueles livros. E quando eu fui ler o livro sobre a história da matemática, eu também gostei de ler. Alguns outros livros nesse meio do caminho eu não tinha gostado de ler. Mas se você parar pra analisar, eu gostei de ler aqueles livros específicos, porque foram sobre assuntos que me interessavam no momento. Naquela época, quando eu era criança, eu gostava da história do Diário de um Banana, eu gostava da história que se passava ali no livro. Então foi uma leitura muito prazerosa pra mim. E quando eu comecei a ler livro de matemática, eu queria saber sobre a história da matemática. Então também foi uma leitura muito prazerosa pra mim. Agora, por exemplo, quando eu tava lá no Ensino Fundamental, eu lembro que minha professora mandou eu ler Mil e Uma Noites. Que, assim, foi um livro que eu não gostei. Achei horrível o livro. Não é que a literatura daquele livro é ruim. Não necessariamente. É porque aquilo lá não estava condizente com o que me interessava no momento. E essa é a análise que você tem que fazer. As coisas que você lê têm que ser coisas que te interessam. Então pra você começar a ler, esse é o melhor passo. Como ler bastante? Você tem que ler coisa que te interessa. Se você não tem o hábito de leitura, não queira ler um livro que, sei lá, de literatura é muito difícil. Pega um assunto que você gosta. Sei lá, você gosta de carro, você gosta de skate, surf. Vê o que você gosta, você gosta de história. Pega um livro sobre aquele assunto e lê aquele livro. Porque o conteúdo, se é um conteúdo que te interessa, vai fazer com que o livro seja muito interessante. Porque ele vai abordar um conteúdo que você quer aprender, que você quer estudar, que você quer conhecer. Então a primeira resposta já foi dada. Como ler mais? Leia sobre assuntos que você gosta. Leia sobre coisas que te fazem melhor, te fazem feliz. Às vezes você vai estar num dia lá que você está estudando, por exemplo, o dia inteiro. Chega no final do dia, em vez de você descansar mexendo na internet, que às vezes nem é um descanso. Você vai descansar lendo sobre uma coisa que você gosta. Então se você gosta de ler contos, leia contos. Se você gosta de ler romances, leia romances. Se você gosta de ler sobre divulgação científica, leia sobre divulgação científica. Então pegue livros de assuntos dos quais você tem um fascínio, que você vai adorar lê-los. Depois de mover esse gosto pela leitura, aí tudo bem. Você começa a andar por outros meios, ver livros de outras coisas. Coisas que às vezes não te interessam no momento, mas que você lendo ali, você vai despertar um interesse por aquilo. Então no começo, comece com as coisas que você gosta. Que essa é a melhor maneira de você começar a ler e colocar o hábito da leitura na sua vida. Porque quando você lê uma coisa que você gosta, você vai querer ler mais. Você vai querer voltar a ler aquilo. Então você vai continuar lendo. E depois disso, eu posso falar por experiência própria. É um negócio assim que vai estar grudado com você. Você vai sair para os lugares com um livro. Eu vou num restaurante, eu levo um livro. Eu vou, sei lá, na casa do meu irmão, eu levo um livro. Eu vou para qualquer lugar, eu levo um livro. Só um comentário sobre o que eu acabei de dizer de levar livro para os lugares. Isso é uma forma também de você ler mais. Porque em momentos que você não estaria lendo, estaria fazendo outras coisas. Que provavelmente é mexer nas redes sociais, né? Porque hoje, na contemporaneidade, a gente basicamente só gasta o nosso tempo nas redes sociais. Você pode poupar esse tempo e usar para ler. Então, sei lá, vai ficar na fila de alguma coisa. Leva um livro e fica lendo. Então essa é uma boa dica para você ler mais. Agora, como ler melhor. Então, uma coisa que me faz ler, que eu sinto que faz eu ler melhor, é escutar música enquanto eu leio. Mas calma aí que não é qualquer música. Eu não vou colocar uma música que tenha alguém cantando na minha orelha para eu ler. Porque eu vou confundir a letra da música com o que eu estou lendo. Eu gosto de escutar música clássica, música erudita. Eu gosto bastante de escutar enquanto eu leio. É uma coisa assim que me dá uma sensação ali. Eu meio que entro na história, entro no que está sendo contado. E me dá prazer ali ler enquanto eu escuto esse tipo de música. Então é uma coisa que me ajuda muito. E ainda mais se eu estou em algum lugar que tem barulhos externos, eu coloco meu fonezinho, boto uma música clássica aí e consigo ler numa tranquilidade que assim não tem igual. E agora, o último ponto para você ler melhor é queira ter um interesse em aprender, em entender o que está sendo lido. Porque se você está lendo ali só por ler, só para ser mais um livro lido, às vezes você não vai ler com o mesmo interesse do que um livro que está lendo porque você quer conhecer, você quer ter dentro de você o que está naquele livro. Então se você for lendo ali só por ler, você vai passar as linhas, passar os parágrafos, passar os capítulos e você não vai nem se lembrar direito do que você leu. Agora, se você ler cada linha tentando ver os detalhes e entender todo o raciocínio que está sendo desenvolvido naquele texto, com certeza vai ser uma leitura muito mais prazerosa, porque você vai conseguir se enriquecer muito mais com tudo aquilo que está sendo dado pelo livro para você. E também vai ser uma leitura que vai ter um rendimento muito maior, você vai conseguir aprender muito mais e ter uma maior eficiência quando você estiver lendo. Então essas foram as dicas e reflexões acerca da leitura. E se a gente parar para fazer uma análise aqui, a escrita e consequentemente a leitura é o que divide a pré-história da antiguidade, da história. Então se tem uma divisão só por conta da criação da escrita e da leitura, obviamente é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do intelecto da humanidade. Então você tem que ler, a leitura vai te abrir muitas portas, a leitura, os livros são a fonte primária do conhecimento. Tem muitas pessoas que já passaram por essa terra com ideias maravilhosas que só estão guardadas na leitura, na literatura. E a forma mais genuína de você adquirir esse conhecimento é indo lá e lendo o que essas pessoas tiveram a dizer. Elas já passaram por aqui. A gente ainda está aqui, um dia a gente não vai estar mais. Mas essas pessoas já passaram por aqui, estiveram aqui e deixaram o melhor delas escrito. Por que você não vai ler o melhor de pessoas que já estiveram aqui como você? Então é isso. Espero que eu tenha te convencido a ler e te ajudado para você ler mais e ler melhor. Então tchau, tchau, até o próximo vídeo, um beijão e fui. Valeu!